Olá pessoal, aqui é a Grazi, você está no canal Adoro Livro. Amanhã já é a Black Friday e gente, eu estou muito, muito ansiosa para que chegue logo, porque desde o início de novembro eu estou pesquisando os meus livros que estão lá na pasta de desejados da Amazon, que inclusive tem sempre aqui embaixo a minha lista de desejados, tá gente? É só clicar que vocês vão direto para lá. Fica a dica. E hoje eu decidi mostrar para vocês quais são os 10 livros que eu estou desejando muito. E não é por causa do preço, não é por causa da Black Friday, é simplesmente porque estão na minha lista de desejados há muito, muito tempo de verdade. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês quais são esses livros. E eu espero de coração poder comprar alguns desses livros agora, amanhã, né? Torçam aí para que dê certo, que pelo menos algum desses livros saiam aí da minha lista e entrem aqui para a minha estante. Então, vamos lá. A lista não está em ordem do mais desejado, simplesmente eu fui anotando ali e vou começar a falar para vocês quais são esses livros. Um dos primeiros que eu anotei aqui, que eu quero, já tem muito, muito tempo, que eu acho que todo mundo já leu, é Talvez Um Dia, da Colin Hoover. Eu gosto muito da escrita da Colin e Talvez Um Dia é um dos livros que eu acho que todos não têm críticas negativas sobre ele, sabe? Sempre que eu leio alguma resenha, sempre que eu vejo alguém indicando algum livro dela, sempre indicam Talvez Um Dia. Então, ele já está na minha lista aí há bastante tempo e eu espero que eu consiga comprar desta vez. O segundo livro é Ite a Coisa. Aquele Camalhaço do Stephen King está na minha lista há muito, muito tempo de verdade. Eu comprei o e-book, comecei a ler o livro, mas acabei parando porque eu tive outras leituras para fazer e perdi o clima da leitura. Então, preciso retornar desde o início. Já assisti o filme, eu não queria fazer isso antes de concluir a leitura, mas acabei assistindo ao filme, não resisti. Adorei o filme e eu preciso fazer a leitura desse livro. Eu provavelmente vou fazer a leitura em e-book, porque o livro realmente é muito grande. Mas sabe aquele desejo de você ter na estante? Sabe aquela coisa de você poder olhar para ele e ele estar ali? Pelo menos isso? Então, é uma coisa que eu quero com Ite a Coisa já tem muito, muito tempo de verdade. O terceiro livro que eu coloquei na minha lista é As Vinhas da Ira. Esse é de indicação da Júr Cirqueira, que ela sempre fala desse livro. E depois que eu vi ela falando muito sobre ele, da resenha dela sobre esse livro, eu fiquei mais interessada ainda. Então, ele está na minha listinha também. Não tem tanto tempo assim, mas é um livro que eu quero muito. E eu acho que esse é um dos livros que vai entrar para a minha estante aí. Eu tenho quase certeza que dessa vez eu compro ele. O quarto livro que eu tenho muita vontade de ter e de ler também é A Guerra que Salvou a Minha Vida. Eu ouvi maravilhas sobre esse livro. Muita gente fala muito bem mesmo sobre ele. E é uma história que parece ser bem comovente, uma história que parece mexer bastante com a gente. Alguns de vocês já sabem, se não todos, que eu gosto de livros que mexem com a gente. Que eu gosto de livros que fazem a gente chorar. Então, esse é um dos livros que eu quero muito ter. E vamos ver aí, vamos ficar de olho no preço dele. Vamos ver se cai mais um pouquinho para eu poder ver se eu consigo comprar dessa vez. E o outro livro que está na minha lista de desejados é Menina Má. Eu também tenho muita curiosidade de ler esse livro. Fora a edição, que está muito linda mesmo. Então, é um dos livros que eu também pretendo ter logo aqui na minha estante. E fazer a leitura também, porque eu só ouvi maravilhas sobre esse livro. O sétimo livro, que não é um livro, é uma trilogia que já tem anos. Anos que está na minha lista de desejados. Já tem anos que eu desejo ter. Eu já fiz a leitura, mas foi emprestado. Que é a trilogia Senhor dos Anéis. Eu não quero o livro único. Eu quero a trilogia, porque, gente, é um xodó. É o amor da minha vida esse filme e esses livros. Eu amei desde a primeira vez que eu comecei a saber mais sobre o Senhor dos Anéis. E, com certeza, é a minha trilogia favorita, tanto de filme quanto de livros. E, infelizmente, eu ainda não tenho os livros. Então, eu pretendo logo, logo conseguir tê-los aqui na minha estante. Porque a gente sabe, né? Não são livros baratos. Eu espero que, desta vez, caia um preço que vá para um preço consideravelmente bom. Para que eu possa comprar a trilogia. Porque eu preciso ter aqui na minha estante. Eu quero fazer a releitura desses livros. E é tudo de bom. Também está na minha lista, já tem algum tempo, que é O Sol é para Todos. Eu preciso ler esse livro. Mas eu quero ter esse livro também. Eu quero pegar esse livro e fazer a leitura nele físico. Então, por favor, caia o preço, caia o preço, porque eu preciso comprar O Sol é para Todos. Mais um que está na minha lista, já tem muito tempo, é Fiquei Com Seu Número, da Sofia Kinsella. E, pasme, gente, eu nunca li Sofia Kinsella. Sério. Eu amo os delírios de consumo de Beck Bloom, mas nunca li nada da Sofia. Então, é uma coisa que eu preciso corrigir urgentemente. E eu quero começar aí a minha coleção de Sofia por Fiquei Com Seu Número. Então, é um livro que eu acho um pouquinho caro, que ele nunca baixa o preço. E eu espero que dessa vez, eu ainda tenho esperança que um dia ele chegue um preço que dê para pagar, sabe? Um preço bom para livros. Vamos ver se dessa vez vai. O outro livro que eu quero também ter muito, já tem bastante tempo. Eu já quase cliquei ali para comprar várias, várias vezes. Mas sempre aparece algum outro e eu acabo comprando esse outro, que é As Crônicas de Nárnia. Desde que eu vi aí vários projetos com As Crônicas de Nárnia, eu fiquei mais ainda interessada. Eu assisti apenas a um filme, que é o do Príncipe Caspian. E eu amei. Eu lembro que eu fiquei vidrada ali assistindo. E desde então, eu quis ter esse livro. Vamos ver se algum dia ele vem aqui para o meu estande. Talvez agora nessa Black Friday. E por último, mas não menos importante, não mesmo. Que é um livro que também está na minha lista aí já faz muito tempo. Que é A Lista de Brecht. Gente, é um livro que eu sempre ouvi falar muita coisa boa. É um livro que eu quero já faz muito tempo. É um livro que eu quero muito fazer a leitura. É um livro que eu acho a capa linda. E eu acho que eu preciso ter na minha estande. Só isso. Então, gente, esses foram os 10 livros aí que eu tenho na minha lista já faz bastante tempo. E que eu quero ter. Então, vamos ver se agora, vamos ver se a partir de amanhã, algum desses livros saem aqui da minha lista. E entrem aqui para a minha estande. Eu vou deixar o link desses livros que eu mencionei. E mais algumas promoções aqui no box de informação que eu achei para vocês. Eu espero muito que vocês comprem pelos meus links. Isso vai me ajudar muito, gente. Isso ajuda muito a manter o canal. Vocês só entrarem aqui pelo link e podem navegar lá na Amazon, comprando qualquer coisa. Só clicar no link e navegar por outros departamentos que, comprando qualquer coisa, vocês me ajudam aqui com uma pequena porcentagem, tá bom? Me contem aqui nos comentários quais os livros que vocês querem muito comprar agora. E se tem algum livro aí que tem na sua lista já faz bastante tempo e que nunca baixa o preço. Porque tem livros que realmente parece que não baixam nem um realzinho, né? O que complica bastante para a gente. Então me contem aqui quais são os seus desejados, quais livros vocês querem muito comprar. E o que vocês vão comprar agora nessa Black Friday. Eu quero muito saber. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele curtir que ajuda muito na divulgação do canal. Compartilhe com seus amigos. E se for novo aqui, se inscreva. Beijos e até o próximo vídeo.